Santa Madre Paulina Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Um dia em sonho Paulina escutou a voz de Maria a lhe falar É meu desejo, começa uma obra Para meu filho irás trabalhar Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Quero servir-vos, oh mãe querida Desta resposta inicia a missão Na simplicidade e na humildade Ela fundou a congregação Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz A Eucaristia foi fonte de vida A Eucaristia foi fonte de vida Que Santa Paulina sempre buscou Como alimento da caminhada Aposto o sustento que a santificou Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Derramai do céu uma chuva de graças Sobre a humanidade que pede com fé Que sejas louvada hoje e sempre Com Jesus Cristo, Maria e José Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz Santa Madre Paulina, voltai por nós Olhai os filhos e filhas que cantam a voz